Oi gente, hoje vamos fazer uma receita básica da cebola no vinagre. Vamos à receita? Vamos pegar duas cebolas, descascamos a cebola e agora vamos picar ela ao meio e vamos cortar em fatias bem fininhas e vamos usar um filme plástico. Vamos tampar essa cebola e vamos deixar descansar por duas horas. Depois de duas horas de descanso, vamos passar a nossa cebola para essa vasilha de vidro e vamos adicionar duas colheres de sopa de mel e vamos também adicionar um pouco de sal. O sal é a gosto, gente. E vamos cobrir a cebola com vinagre. O vinagre pode ser o de sua preferência, de maçã, preto, de arroz ou aquele que você quiser. Com o auxílio de um hache, vou misturar bem. Depois que misturamos bem, vamos fechar. Vamos vedar bem vedado esse vídeo. E agora vamos levar a geladeira e vamos deixar lá por quatro dias e só depois vamos poder consumir essa cebola. A durabilidade total é de dez dias na geladeira. Vocês podem consumir essa cebola em cima de salada, usar como top em cima da salada. Você pode também consumir junto com carne, gente. É muito gostosa, muito saborosa. E esse líquido não precisa jogar fora. Você pode aproveitar ele. Quanto para fazer outros molhos, tanto para salada, né? Aquilo que você quiser. É muito gostoso, gente. Esse líquido fica com um sabor maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus.